Você pode dar um prazo de louvor ao nosso Deus? O teu povo não se calará Bem alto vamos declarar o que tu és Tudo o que tu és O teu povo não se avalará Não importa se o mundo me afrontar Não vou me envergonhar Tua voz transforma o teu coração Tua vitória agora é nossa canção Teu nome exaltamos Teu nome exaltamos Te exaltamos Essa resposta a todas as perguntas A razão pra esse mundo existir É pra adorar a ti Que todos possam ver Te exaltamos Te exaltamos Nada vai nos separar Nós declaramos teu poder Vivemos livres em teu amor E nada vai nos separar Nada vai nos separar Nada vai nos separar És nosso Deus e somos teus Correspondemos ao teu amor E nada vai nos separar Nada vai nos separar Nada vai nos separar Nada vai nos separar Nós declaramos teu poder Vivemos livres em teu amor E nada vai nos separar E nada vai nos separar E nada vai nos separar Tua voz transforma o duro coração Tua vitória agora é nossa canção Teu nome exaltamos Teu nome exaltamos Tua morte e ressurreição Conquistou pra sempre nossa salvação Teu nome exaltamos Teu nome exaltamos Te exaltamos Teu nome 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 exaltamos Te exaltar Nós seja o altar Sobretudo o rei Rei dos reis Seja exaltado